Então mais aqui no vídeo de Free Fire galera E hoje a gente vai jogar Mais uma ranqueada Na verdade não No ultimo vídeo eu joguei ranqueada Então hoje a gente vai jogar um contra squad né Vamos contra squad CS CS contra squad caramba Consegui nem falar direito Vamos lá Ok Minha roupa sumiu Também minha roupa era temporária aquela roupa que eu tinha Deixa eu ver se tem uma roupa legal aqui Se não tiver roupa legal com voo é essa mesmo É não Não quero máscara não Até que essa calça não é das melhores Essa daqui eu não gosto muito dessa calça Ok vamos assim mesmo vai Eu tenho muita coisa boa então vamos Vê é contra squad Isso aí O CS ranqueado No CS ranqueado eu sou ouro 1 Mas no VR ranqueado Que é a parte da ranqueada Eu sou ouro 4 Depois de ouro 4 é platina 1 eu acho Oxe eu não to nem armado caraca Do lado da mãe Tudo bem pelo menos eu comecei com uma arma Pelo menos Comecei tarde A drop vai cair aqui Tô tomando pelo lado Tô tomando pelo lado Boa Na cabeça Mentira véi eu acertei na cabeça dela Que mentira Que mentira Eu acertei na cabeça dela Tá usando o hack Vocês podem botar o vídeo aí Que vocês viram Acertei na cabeça dela Que mentira mano Que ódio véi Mata ela Por favor se tu morreu Ah tem dois Ah caramba véi Também um cara Eu nem matei dois Eu só derrubei dois Tô com uma kill Porque um deles morreu Filha da mãe Errei tiro também Com uma manta Vou pegar uma parede de gelo Vamos lá Bora juntos Bora juntos caramba Sem pressa Vamos lá Roger Aparecer aqui Só vai ser Tipo Nenhuma aqui Vou pegar isso por trás Vai ser melhor Toma Minha gigante Me vinguei Essa menina Que tinha me matado Essa filha da mãe Da peste véi A falar sério Vamos quebrar o gelo Vamos quebrar o gelo Quebraram o gelo Só tem Três do nosso E três deles Não consigo me mexer Agora sim Toma filha da mãe Vou pegar um gás Morrendo Double kill Vou recuperar a minha vida Boa ganhamos Será que já ganhamos? Isso aí Me vinguei Pelo menos Tô mais feliz Mais alegre Além de ganhar O que eu queria mesmo É me vingar Daquela menina chata Colete Capacete Capacete Continuar Na verdade Eu vou pegar Os capacete Melhor a minha arma Pra dar mais dano Vou pegar Cogumelo Cogumelo não Parede de gelo Parede de gelo Vai ser melhor Do que o cogumelo Vamos lá galera Por ali Pelo lado Bora juntos Ah vem Cara chato Quer que todo mundo Vai junto Então tá né Outro aqui Tá andando Pra parede Inteligência Esse QI Aí tá potente Lá da mãe Eu vi ele passando Tá atrás do conteúdo Para de tirar a mão Lá da mãe Saiu Ele tá com pouca vida Acertando E tô dando nele Não 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 Barreira 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 Gás na verdade Não se chama Barreira Peraí gás Peraí gás Um do nosso time Já morreu também Não aceito isso Cara Só tem eu Versos três Cambada de vagalume Ele sabe que eu tô aqui em cima Um deles pelo menos sabe Se eu descer lá Vai ser morte na hora Ah também não tinha Como era dois E eu nem tava com a arma Tão boa Mas Pelo menos Pelo menos É Pelo menos Tô com Tamo com um ponto Né Pega minha arma de volta Agora ferrou Que a gente tá com a armadura ruim E eles tão com a Melhores Tem que ganhar agora Vai ser difícil Mas tem que ganhar Vamo lá Vamo lá Meu pet sumiu Não sei como Para de gastar munição Atua Boa cara Ah não Chamei atenção Atirando Não tem nada Caraca Boa Ó o cara Tô tomando pelo lado Tô tomando tiro pelo lado Dois já foram do inimigo Agora a gente ganha Porque eles estão com dois E a gente tá com A gente tá com quatro Na verdade O cara me viu Atirando daqui Ele sabe muito bem Que eu tô aqui em cima Boa Receba Isso aí Ganhamos Vamo lá Agora a gente vai Atacar a armadura Boca Tem muita moeda aqui Né Vamo pegar muitas coisas Preciso de equipamento Ah sim Foi mal Não posso Não posso dar moeda aqui não Vou comprar um kit E reparo Ok Vamo lá Vamo lá Vamo lá Boa Boa Ajuda que o cara Ajuda que o cara me ignorou Bichada ruim Ajuda 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 Filha da mãe Agora que tu ajuda Só porque é o final Mas pelo menos ganha Que porta Que porta que a gente ganhar Tamo com 3 Tamo com 2 Pega o colomelo Kit de reparo Melhora minha arma Um pouquinho aqui Melhorei minha arma No máximo Pega a granada Vou usar um kit de reparo Vamos lá Minha arma tá no nível 3 Cara Tá muito boa Muito boa mesmo Vem aqui Mas vem a barra aqui não Tá doido? Isso é pra vida Ó isso aqui Kit de reparo Kit médico Vou já usar o kit médico Só tem um Vou pra cima agora Já era Ganhamos Isso aí Finalizamos a partida Galera A gente já ganhou O ganha com 4 A gente tá com 4 Porto Isso com 2 Isso aí Vamo mais uma Vamo mais um CS ranqueado Fala que eu sou Fala que eu sou ouro 2 Ah que mentira Vé Não sou nem ouro 2 ainda Sou ouro 1 Vamo lá Vamo mais Vamo lá Eu acho que eu vou mais Eu não sei né Peraí Vamo Vamo mais uma Vamo mais uma Vamo nessa galera No começo vai ser Pistolinha Que eu sei Caramba Pega a pistolinha Vé Ok Vamo lá Vamo nessa Isso aí Não vou subir Ali em cima Se eu tivesse uma Uma sniper Eu até poderia Ir ali em cima Mas deixa pra lá Não fica parado não Eles ali vão morrer Opa Eu vi Viu Fala certo Ah que mentira Vé Ajuda aqui Vé Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda por favor Vó Eu aproveito Quando tu estiver morrendo Eu ajudo Vou lá ganhando Isso aí Já ganhamos a primeira Eu não fiz nenhuma kill Eu queria que eu fiz Uma kill Agora é a metralhadura MP5 Já peguei Vou pegar um cogumelinho Aqui Vamo nessa Vai 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 Vamos lá Vai Vai Pronto Liberou Vamo nessa Vamo lá Deixa eu ver Já sabe Opa O cara botou a parede Vamo também Bom de mira Vamo ouvir Vamo ouvir Sabia Ok Vai ter vingança Vai ter vingança Vai ter vingança O cara tá eliminando aí Aí a visão do outro jogador Não é minha visão não Porque eu já tô morto Só tem ele Mais três Por favor Ganha aí Vai Aí tá no talhada Tira nele Vai 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 Não Boa Isso aí Recupera a vida Recupera a vida Use o kit Boa Já morreu Só tem tu e mais dois Cara Eu confio que tu ganha Mano Tomara que tu ganhe Eu acho que tem alguém Na escada Véi Vou até dar um like Aqui pra ele Cara Por favor Ganha aí Ah não Também O gás Coisou também O gás é horrível Vamo nessa Pega minha arma De novo Pega minha arma Preciso de equipamento Nossa eu tô zero moedas Véi Caramba Não tenho nada Eu vou seguir esse cara É isso aí Opa Nossa Tomei muito bala Mano Não Não A gente perdeu De novo Tô me sentindo Como se eu fosse um derrotado Agora Agora Velho Vou me equipar bem Agora Vou me equipar Muito bem A gente tem que ir junto Pra gente ganhar Mas tem gente Mas tem gente Que nem Não fica junto Vamo lá Tô seguindo o cara Né Aqui em cima Vai ser bom Mas tô com medo Que ressoba alguém Aqui também Nossa Acertei Mas não eliminei Pra sair da mira Olha só Ah não Véi Mentira Deita Deita Agora Lá da mãe Usa o kit Usa mais kit Tinha que usar Todos meus kits Pra viver O gás O gás Bruno O gás Bruno Dois Dois inimigos Dois inimigos Dois da gente Ah velho Tomei bala também Eles ganha de novo Eles ganham de novo A gente vai perder Só mais um ponto Eles ganham a partida inteira Só mais um ponto A gente perde Nós temos que ganhar Nós temos que ganhar Velho Vai vai Não sei como que eu morri O cara acertou na minha cabeça Com certeza Aquele cara Velho Ele meio que Elimina aí Quando eu tô Quando eu tô quase morrendo Elimina de vez Eu fazia a mesma coisa com ele O cara dos inimigos ali Eu vim ignorar Fila da mãe Socorro Valeu Tem um cara ali Velho Atrás das caixas Nossa Dois dos nossos Já foram Qual é? Vou tentar ir pra ajudar Eu preciso ajudar elas Boa Boa Parei de parede Agora Nossa Eu não posso ficar fazendo Essas coisas assim Eu posso morrer Boa Ganhamos Ganhamos Pelo menos Ganhamos Agora a gente vai ter Mais moedas E vamos conseguir Mais coisas Pra ganhar Vamos conseguir mais equipamento Nossa Parede de gelo Melhorar minha arma aqui Preciso de equipamento Melhorar a arma Melhorar mais Sobrou um pouco Vou pegar Granada Isso aí Vamos lá Minha arma tá no nível 3 Cara Eu vi Eu vi passando por ali O cara tá na janelinha O cara tá na janela Mano do céu Fico muito nervoso Todo mundo tá aqui no celeiro Ó o cara ali O cara ali vem O Edodio Mata agora O cara sumiu Cadê o cara? O cara do filha da manha Nós somos 4 rapaz O Edodio É tampei Tapei Tomei muita bala Pra vida Revive o cara Revive o cara Elimina o cara Vai, 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 vai Não vou usar meu kit agora não Lá da mãe do cara Boa Botaram a parede de gelo Pra ele não atirar na gente E tem o gás A gente tá no celeiro Melhor destruir essa parede aqui Boa Usou meu kit agora Ah, morri O cara fez questão de me matar Eles ganharam Eles ganharam Mas tudo bem pessoal Eles podem ter ganhado Mas Eu não vou continuar Mas no próximo vídeo Eu vou No próximo vídeo Eu vou De novo No Contra Squad Eu ainda sou ouro 1 Fala sério Mas tudo bem No próximo vídeo Eu vou continuar Contra Squad E tal galera Aí no próximo No próximo A gente vai ranqueada Eu espero que não caia no modo Eu espero que não caia na Nova Terra O mapa que eu mais gosto É o mapa da Bermuda mesmo O mapa normal Então pessoal Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui de Fire Então valeu Fui Tchau galera